Gabi, eu conto ou você conta? Conta você, vai! Ai, gente, eu tô tão feliz! Depois de meses separados, só interagindo assim pelas redes sociais, pelas lives, o nosso Revista vai voltar e agora vai se chamar Revista da Manhã! Demais! Bom, e a gente tá tomando todos os cuidados necessários pra estarmos no ar diariamente. Vocês vão se apaixonar pelo Revista da Manhã, que vai estar de volta na próxima segunda, às 10h30 da manhã, no mesmo horário. É aquele programa leve, gostoso, com informação e entretenimento, que tá fazendo falta nas suas manhãs, eu sei disso. Eu espero vocês aqui com a gente, né, Gabi? É claro! Revista da Manhã, de volta, próxima segunda, 10h30 da manhã.